Oi gente, a minha jantinha de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vai ter omelete, abate ovo com queijo. Uma salada vinagrete, batata, que eu já tô fritando, ó. Tô fritando a batata. Agora eu vou pôr o arroz aqui, ó. Gente, eu não lavo o arroz, tá? Não tenho costume de lavar arroz, não. E aqui, ó, já esquentei o feijão. Aqui. Aqui tá fritando a batata. Eu gosto de cortar a batata assim, ó, mais grossinha. Eu não gosto dela fininha, não. Aqui tá esquentando a água pra pôr no arroz. Aqui as minhas ferramentas de trabalho. E aqui a frigideira pra fritar o omelete. antes, ó. T Dá... Cis... 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 Tchau, tchau. Olha, gente, o feijão, o arroz, o omelete, o queijo derretendo, a batata frita, o vinagrete. E aqui, gente, meu prato, olha. Olha que maravilha, gente. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje. Vim mostrar pra vocês o meu jantar. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo grande e daná pra vocês. Tchau, gente.